E Guido Santana, Argentina, disputa o cinturão da WDA E com vocês a nossa ring girl Michele Tobias E Guido Santana, Argentina, disputa o cinturão da WDA E Guido Santana, Argentina, disputa o cinturão da WDA E Guido Santana, Argentina, disputa o cinturão da WDA E Guido Santana, Argentina,ookeda o cinturão da WDA O que é isso? 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 O que é isso?